Música Agora que o cheiro de pai, quer esticar, que o que chega Já o troco, começa a ver com a proporcione Não dá uma coisa que um copo vai atrás Não faz direito de ler, não faz o que eu entendo Não faz direito nunca, não tem uma urgente Senão, mas de 100, 100, 000, 200,000,000 Se liga hoje, deixa a matar ficando um carinhão Assim, mas tem a ser de na rua, não tem o que o repudente Não faz direito, se não tem o redor de policiais Não tem boda se plantar, tá bozada no pão Tomamos na noite, que sobe tão lólico Lógico surto e solta as minhas palavras De as paciência e rimas de pé Não dá vontade, que é duro e rata Sabia tá só quebrada, que não joga até pó Eu não sou, eu não moro, eu passei Se passei, se você é atrapalha Os pratos já tá de atras Eu sinto que eu vou bater Eu não quero cair, usar teu hook pra voar Eu não quero cair, não vou cair, não vou cair Não vou cair, não vou cair, não vou cair Eu não quero alguém que quer ter arma Mas a água é sua pava Eu não quero ver qual é que eu trabalho Só de você e não sou só do seu Os pratos já estão encarnados Entrega o malvônia mais novo Eu não consigo pensar que os palpas se encodeçam Vocês vão dizer que tem meu momento Eu preciso de um jeito, servo, inspiram e crescendo Percebam pelo meu amém, doutor Vamo pastor, vamo pastor, vamo pastor Vamo pastor, vamo pastor, vamo pastor Vamo pastor, vamo pastor, vamo pastor Vamo pastor, vamo pastor Vamo pastor, vamo pastor Vamo pastor, vamo pastor Amém. 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 E aí